Primo do ator Bruno Gagliasso, o jovem Lucas Gagliasso compartilhou com os fãs a transformação que conquistou no próprio corpo. Nos dois últimos anos, ele começou a malhar e mudou consideravelmente o físico. Ele começou a ser orientado pelo personal trainer Chico Salgado, o mesmo que cuida da boa forma do ator global. Nas redes sociais, Lucas mostrou um antes e depois surpreendente. Hoje, sou magro, condicionado e consciente, como de tudo mas sempre saudável, e me preocupo com minha saúde acima de tudo, estou no processo de ficar mais forte, resistente e atlético. São quase dois anos nesse processo, disse ele. Você não precisa saber no que vai se tornar em dez anos, você só precisa saber o que precisa fazer hoje, para se tornar alguém melhor amanhã. E nunca desistir, nosso foco e força de vontade são tudo, completou, veja. E nunca desistir, nosso foco e força de vontade são tudo, mas sempre precisamos de 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 tudo, mas sempre